Brasília, patrimônio cultural da humanidade, completa hoje 55 anos. E os projetos que idealizaram a capital do país viraram tema de livro produzido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Vamos saber mais sobre a cidade, que é considerada um dos mais importantes conjuntos urbanísticos do Brasil. 32 possibilidades. Antes de nascer, Brasília teve muitas caras. Cada uma delas idealizada por um arquiteto ou urbanista. Agora, essas várias ideias para a cidade estão reunidas no livro lançado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Projetos para Brasília traz as propostas sugeridas entre 1927 e 1957. 26 delas apresentadas durante o concurso nacional para o plano piloto da nova capital do Brasil. Cada dia, a cada momento que você vê esses documentos, você tira uma leitura diferente, você vê coisas diferentes que ainda não foram analisadas, que ainda não foram pesquisadas. Então, o livro é realmente muito importante nesse sentido de trazer esse olhar e propiciar novos olhares sobre os projetos urbanísticos do Brasil. O concurso tinha alguns pontos de partida, como por exemplo, o número de habitantes para o plano piloto, estimado em 500 mil pessoas. O local definido entre as cabeceiras dos afluentes do rio Paranuá e a construção do lago artificial, que deveria abraçar a cidade. O projeto do arquiteto Rino Levi tinha uma proposta audaciosa para a época. Ele pensou em superblocos residenciais, com 300 metros de altura, 400 de comprimento e 18 de largura. Em cada superbloco, de 15 a 48 mil pessoas. O projeto levou o terceiro lugar no concurso. Ao revisitar as tantas ideias para Brasília, uma conclusão é possível. A gente percebe que o projeto de Lúcio Costa era o mais humanista. O projeto que mais possibilitaria e realmente possibilitou uma cidade mais harmônica, ambientalmente mais agradável. O urbanista Lúcio Costa e seu projeto em formato de avião deu asas ao sonho de milhares de brasileiros que queriam a capital no coração do país. As avenidas largas, as superquadras que obedecem uma lógica cartesiana, os prédios residenciais com pilotis, a integração de concreto e natureza e um lago do tamanho da ousadia em transformar a paisagem árida do Cerrado na maior cidade construída no século XX. O arquiteto Oscar Niemeyer se juntou a Lúcio Costa no projeto inovador e ilustrou com formas arredondadas e colunas inesperadas o conceito de modernidade. Depois de dar vida ao Planalto Central, um presente coroou o trabalho de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Com apenas 27 anos de idade, o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Brasília ganhou o título de Patrimônio Mundial pela Unesco. Brasília inaugura a análise por parte do Comitê da Unesco de artefatos modernos, da época moderna. Até então, nenhum artefato moderno tinha sido considerado como patrimônio da humanidade. Aos 55 anos, Brasília é famosa também por outra paisagem. Essa, natural, presente diário para os quase 3 milhões de habitantes. O céu aberto, livre, esparramado num horizonte largo, que cumprimenta a todos sem distinção, do nascer ao pôr do sol. E o lançamento do livro Projetos para Brasília será no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, no dia 25 deste mês. A entrada é de graça.